Aí sim, esses dois aí vão ser os responsáveis Se der merda, é culpa deles Se der bom, é culpa minha Aí, entendeu? É mais ou menos assim E aí, Clashers, beleza? Bruna Clashidade E é mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui de novo Com o Brawl Stars, porque hoje é um dia importante Estou aqui com o meu Eugênio nível 7 aí 225 troféus E o mais legal é que eu estou com 8.994 troféus Ou seja O Eugênio me deu 9.000 troféus se o Rebola E o Merlin colaborarem, né? Rebola e Merlin E aí, rapaziada, beleza? Brunão, salve, Brunão Aí sim, esses dois aí vão ser os responsáveis Se der merda, é culpa deles Se der bom, é culpa minha Aí, entendeu? É mais ou menos assim Então é isso Nós vamos jogar aqui hoje com essa composição Maluca E vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Já estamos aqui Vamos tentar ganhar essa daqui, ó Porque aí a gente consegue ali também uma caixa Aquela mega caixa A mega caixa é boa pra ganhar uns Uns powerpoints aí do Do Gênio, né, Rebola? Aí sim Com certeza, irmão Já já você vai estar com ele full aí Pra dar uma brincada malanda Ah, vai ser da hora Tô na expectativa, viu, mano? Quem quiser que eu faça um vídeo aí Gemando a porra toda pra pegar ele máximo Comenta aí embaixo Hashtag Gasta grana, Bruno Que aí vai dar merda Mas eu faço Então é isso Vamos lá, então Vamos parar de conversa Ó, o canal do Rebola Tá aqui na descrição Vai lá no canal do Rebola Porque o Rebola falou que vai dar Ó É cinco gift card Quando ele bater cinco mil inscritos Falta pouquinho Então ele vai dar um gift card Pra cada mil inscritos desse Então, galera Galera, galera Se der bom Quem sabe bater dez mil Ele vai dar dez, né? Um a cada mil Então Vamos se inscrever no canal dele Tá aqui na descrição, né, Rebola? Só bora lá se inscrever, rapaziada Bater essa meta aí Que vai ter bastante gift pra vocês É isso aí Postei Eu coloquei aqui embaixo na descrição Um vídeo dele Tentando pegar o Gênio Vai lá ver o que aconteceu, mano Meu Deus Bom Bora lá, então Vamos parar de dar risada no Rebola E vamos jogar Será que eu dei short? Será que eu dei azar? Confere lá, rapaziada Vai lá dar uma olhada Tá aqui embaixo na descrição aí, mano Bom, vamos lá então Pique Gema Eu, Rebola E o Merlin Que é o Hakudai Vai ser bonito, hein? Só quero ver A gente tá ensinando o Merlin a jogar Então, tipo Se der umas coisas ruins Aí você já sabe o que tá acontecendo É, então Já sabe que a culpa não é nossa É, sempre o Merlin O Merlin é o carregado Ajudar a nós aqui, mano Bom, beleza Caraca, a torreta tá mal, mano Não vai dar ruim aí, Rebola É, eu tentei formatar ela, mas não deu Tá de boa Tá de boa Tá pra pegar Eu nem vi que ela tinha avançado Peguei 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 Tá isso Tá muito rápido Tá muito rápido, mano Meu Deus É o trio lendário, rapaz É o trio lendário Ó, foi zoar ali, ó Tô bem, taca Não dá nem pra eu avançar lá pra defender Porque vai dar merda Tá, puxa, né, tem aí, Bruno Pode puxar Será? Será? É, eu nem sei se ela tá lá Mas vamos puxar alguma coisa aqui Não vê nada Não vê nada Agora a gente tem que matar ali, ó Boa Beleza, beleza Sabia que ela ia matar ali Sabia que ia dar ruim ali Mas tamo voltando Tamo voltando O bicho vai pegar Pega, pega Beleza Nossa Boa Boa Beleza Aê, pegamos tudo de novo Agora sim Agora não vai dar ruim, não Vou pegar essa daqui Sexta aqui também E aí já era, né Aí já era Muito bom Muito bom, muito bom Só finaliza Só finalizar Sem chance Sem chance Sem chance Vai vir um ponto donado agora Vai vir um ponto donado agora Vai tomar na cabeça ali E aí era Aê, boa Onze geminhas Conseguimos ali Muito bom Cinco Cinco troféus pra conta, hein Só falta um Falta um, é isso? É, faltava seis, não era? Você falou que tinha 94 É, faltava seis Então falta uma Falta uma Olha isso Oito mil novecentos e noventa e nove troféus, mano Meu Deus É agora É agora, molecada Segura aí Olha o coração Vamos lá, gente Olha o coração Olha o coração Sem me trollar, hein, inferno Você é louco Vou jogar vendado essa bosta Ixi Ô, é time, mano Porque os dois caras aí, ó Dois deles tem o mesmo nome no início O Ink É Deve ser algum time Vou pegar no meu peru Que menores Não é maior que o time Olha que a Shelly Que a Shelly Que a Shelly Ah, já A Shelly já foi Ele não foi Já era Vou dar avançada Vou ficar aqui na frente, ó Só esperando o nego vim A Shelly tá indo pela direita Pela esquerda ali, ó Aqui, ó Trouxe um presente aí pra vocês Presentão A Shelly tá ali, ó, né De esquerda Cuidado Tá na esquerda? Tá, ali, ó Pega essa gema aí Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Calma Não vai dar pra salvar não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vamos lá, vamos lá Tá tranquilo O cara tá louco pra entregar Principalmente o cara que não é do time Eu tô louco pra ir naquele Mortis lá, mano Não, ainda não Esse cara remor Ele vai ter que avançar A gente tem a Shelly lá Nós tamo no meio aqui Pô, esse aqui já foi Ferendinha Ó, Bruno, ele tá aqui Ele tá por aqui Ó, a Shelly tá aqui, ó Boa Agora é a hora Vamos, vamos, vamos Mata, mata, mata Nossa Matei Se matar os dois vai dar vida Ai É agora, é só atirar Já era Mata, mata, mata Boa, moleque Nada de vida, é só voltar Boa, moleque Boa, moleque Ih, ó, o Mortis aí O Mortis aí, o Mortis aí, o Mortis aí, o Mortis aí Quero ver arrumar o que Vem, vem, o que não está doido Pode vir, Mortis Vem, que não está doidão Vem, que não está doidão Vai Vou puxar esse cara aqui Ih, nem deu tempo de puxar Deu nem tempo, né, parça Deu nem tempo de puxar A Shelly tá dando lá atrás Ó, com a carotinela Eita, ficou no ar E conseguimos Aí sim, os caras não trolaram não Muito bom, mano Ai, cacete Nove mil troféus, mano Boa, Bruno Meu Deus do céu, mano Caraca, moleque Nove mil Parecia que nunca ia chegar isso daí Nove mil e quatro, mano Agora é rumo a 10k, hein, Bruno Não, não Não pode nem passar no troféu, hein, Bruno Cê é louco, mano Tô alegre, tô feliz, hein Boa Estou sentindo felicidade Boa, moleque Vou abrir aqui esse baúzinho aqui de leve Esse pequenininho Vai que vem o Eugênio Bom, eu vou abrir aqui esse baú Essa mega caixa Deve vir muito Starpoint, né Do Eugênio Provavelmente eu consigo botar ele pro nível oito Que é muito bacana Porque aumenta o dano que ele dá, cara O meu já tá tirando acho que 1350, se não me engano Já é um dano bom, cara Então vamos lá Partiu coletada com a mega caixa aqui Vamos ver o que vai vir de ouro Cê é louco Não, brinca não, cara É, 230 de moeda Eugênio 143, beleza Vamos conseguir colocar ele pro nível oito, mano Muito bom Mais um ticket aqui Duplicador de fichas Muito bom Tá valendo demais, cara 9 mil troféus, mano 9 mil troféus Ainda tô no logo que eu gosto Naquele símbolo da Liga que eu gosto Deixa eu dar uma atualizada aqui no meu No meu novo nível do Eugênio 800 de ouro Ouro tá tranquilo que eu tenho 27 mil de ouro É isso aí Ih, nem atualizou aqui ainda Deixa eu atualizar ele aqui de novo Porque senão ele tá doidão aqui Poder oito É isso aí, rapaziada Deu muito bom, mano Deu muito bom 9 mil troféus Eugênio me ajudou a 9 mil troféus O Eugênio O Rebola E o Merlin Valeu, rapaziada Obrigado, Merlin Obrigado, Rebola É nóis, tamo junto, Bruno Sempre É nóis, molecote Então você viu o vídeo até aqui Não esquece de deixar aquele like Estourar o like aí Se inscrever no canal Estamos aí a 900 Rumo a 950 mil Inscritos no canal Meu Deus É muita coisa Mas vocês ajudam Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto, galera É nóis Não esquece de passar no link do canal Aqui, ó Do Reboleira Tamo junto Falou Fui